Esse é o carro que meu papai fez pra mim, bebê Guilherme! Coisa mais real! Não, o teu é feio! Ah, é? Uhum! Problema é seu! Problema é meu! Calma! Não é pra falar assim pra mim! Não bate menina! Não! Mas olha, meu carro é mais bonito, eu não quero que ninguém pegue! Você nunca vai ter um igual! Meu carro é mais bonito só porque tem um monte de vara atrás! É papel higiênico que o meu papai... Não, sai de perto! Não! Não, 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 não! Não é não! Volta aqui, bebê Guilherme! Você não pode fugir com o meu carrinho! Eu posso sim! Não, 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 não! Bebeu! Não, esse carro é muito, muito mais rápido que você! Volta aqui, quer saber? A minha que o meu pai me deu! Ih, duvido você fugir agora! Eu vou fugir e eu vou escolher esse carro! Não, 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 não! Não, não, não! Não foge de mim! Não sai da minha vista! Não sai da minha vista! Já tô chegando em você! Não, 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 não! Eu vou ter que correr mais! Não, 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 não! Ah! Eu passei! Ai, meu Deus! Eu bati, eu bati, eu bati! Pra onde ela foi? Pra onde ela foi? Ela tá indo pra lá! Não, 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 não! Ela sumiu! Ela sumiu! Ai, meu Deus! Jesus! Ah, não é Jesus! Ai, mulher, você é mãe da Bebe, Gwen! Ai, cadê minha filha, Bebe? Ela falou que ia sair hoje pra você pra chupar um sorvete! Não! A gente ia sair chupar um sorvete se ela roubou o meu carro! O que? É! Você sabe onde é o esconderijo dela? A minha filha não é bandida! Ela roubou o seu carro! Ela roubou e levou pro esconderijo e eu não sei onde fica! Eu não sei onde fica o esconderijo dela! Ah, fala pra mim! Fala, 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 fala! Não, não, não! Fala, fala, fala! Eu sou uma filha da mamãe! Ai, meu Deus! Eu não vou te contar! Eu preciso... Eu até posso te contar, mas antes disso eu vou precisar que você pegue três itens pra mim! Da Gucci? Não, 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 não! Uma bolsa da Gucci, uma bala da Prada e uma barra de ouro que o Silvio me deu! Ah, meu Deus! Pera aí! Eu não sou ladrão, não! Não! Não, mas calma, ela é minha! Ela não está escondendo em algum lugar! Ah, tá! Tem dois três vilões da mulher filhinha! Ah, tá! Ai, meu Deus! Eu vou ter que derrotar vilões? Mas eu não sei! Ah! Ah, mas agora você aprende! Ah, meu Deus! Tá bom! Eu vou lá com esse carro da sua filha, aquela louca! Pode ir! Não fale mal da minha linda, tá? Ah, tá bom! Cala a boca! Ah! Agora eu vou derrotar! Me manda a localização! Me manda a localização! Ah, espera aí! Vou te mandar! Ah! Tá uma localização aí, imbecil! Ai, meu Deus! Chegou aqui no meu celular! A primeira localização que a gente vai, vamos ver! Ah! Na rua da joalheria! Pra pegar a bolsa pra ela! Ah! Eu tô chegando aqui no lugar onde tem as bolsas! Ah, 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 ah! Aquela senhora ali parece que tá carregando a bolsa! Será que é ela? Será que ela roubou da mulher aranha? Ah, eu vou andar como se não fosse nada! Ah, 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 ah! 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 Ela vai entrar na loja! Ai, é minha hora! É minha hora de entrar aqui e tentar ver o que que ela vai fazer! Ah! 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 Será que vai ser a próxima bolsa que eu vou roubar? Ah! Ela é madrã! Ah! Eu já sei! Eu preciso pegar a arminha de choque que meu pai me deu! Ah! 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 Acabar com aquele cara! Pronto! Ah! Ah! Será que ela é cirurgiã? Ah! Sabe aí não, mulher! Ah! Agora a loja é toda minha pra eu poder roubar mais uma bolha de minha bolsa! Parada! 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 Eu quero a sua bolsa! A sua ladra! Nossa! Que vestido bonito! Ai! Quer saber? Eu vou jogar! Ai! Pronto! Deixa eu pegar, mulher! Pronto! 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 Peguei a bolsa, mulher! O primeiro item capturado! Espero que isso não tenha consequências! Polícia! Polícia! Peguei ele! Não! A polícia não pode vir atrás de mim! Está correndo ali! Polícia! Eu vou ligar para a polícia aqui! Ah! Eu vou embora! Agora eu vou ter que conseguir um outro item para a mulher-aranha! A mala da Prada! Lá! 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 Estou chegando agora na próxima localização! Que é bem aqui! Deixa eu descer do meu carrinho! A mala já está comigo! Ah! O duende! Ele está cuidando das malas da Prada! Ah! 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 Eu comei todas essas malas do homem-aranha! Ah! Ah! Meu pai é dono de mala agora! Quer saber? Eu vou chegar bem na espreita dele com a Big B a reta! E vou dar uma abertura nele! Toma! Ah! Toma do Andy! Seu escrúpulo! Isso! Seu maluco do carregadinho! Vou te aceler! Não! Toma do Andy! Pronto! Pronto! Acabei com você! Uhuuu! Agora eu vou pegar a mala da Prada para ela! Vou colocar em cima do meu carrinho para levar para a mulher! Ah! Meu Deus! Ele está destruindo as malas da Prada! Eu não posso deixar! Não! 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 Você está cuspindo bombas! Quer saber? Eu vou jogar uma granada de gás em você! Pronto! Deixa eu sair! Três! Erro! Agora eu vou botar em cima do meu carrinho! Não! A localização está aqui! Já chega gritando esse bosta! Ah! Aqui! 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 Está rindo, é? Cheguei! Ah! Eu já destruí todos os helicópteros da região! E agora estou com as minhas barras de ônibus! Eu roubei do Silvio Santo! Ah! Ele é muito besta! Porque o ponto fraco dele é o mais fácil de todos! É só ter uma mamadeira de fogo aqui, ó! Ok! Não vai nem ver! Não vai nem ver! Ah! Vai morrer que nem um passarinho com um pelotar na testa e não vai saber nem de onde veio! Ah! Agora eu vou pegar uma barra de ouro! Yes! E botar no meu carrinho! Consegui! Ih! Ah! Ah! Mulher-aranha! Consegui! Olha aqui! Caraca, Liz! Você trouxe minhas bolsas e minha mala e meus olhos! Isso! Mostrei! Agora você vai ter que cumprir com o prometido! Pode fazer! Pode falar! Ó! A localização dela está lá na placa de Vinewood lá! Tá vendo? Ah! Não acredito que era tão fácil! Porque não me contou antes! Mas você precisava dessas coisas! Agora que eu já tenho tudo, você pode ir lá! Tá bom! Então eu vou com a tua moto! Não! Não! Uh! Uh! Ah! Peguei a moto dela! Agora eu vou diretamente lá na placa de Vinewood! Atrás da bebê-aranha! Ah! Meu carrinho está ali! E ela está ali também! Olha aqui o carrinho que eu roubei daquele otário do bebê-aranha! Ela não pode ver! Ela não pode ver! Ah! Devolve meu carro! Devolve meu carro! Devolve meu carro! Que machista! O carro é meu agora! Ah! Não! 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 Quem ganhar ganha o carrinho! Beleza! Eu vou ganhar porque eu já sou pilota faz anos! Ah! Você vai ver quem é pilota! Eu sou pilota faz... Ixi! A gente vai bater, hein! Uhul! Guerra de Alex! Yeah! Tesourinha! Vai! Uhul! Meu Deus do céu! Vambora! Vai! Vamos ver quem vai vencer! 3, 2, 1, vai! 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 Vou vencer! Não! Não! Calma! Não! Você passou! Não! Ah! Eu que vou vencer! Meu Deus do céu! O helicóptero está todo bugado! Não! Não! Eu vou vencer! Vou vencer! Vou vencer! Tem que pousar! Tem que pousar! Tem que pousar! Não! Ai, vamos ver quem vai conseguir pousar! Uhul! 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 O helicóptero está pousando! Não! Ah! Ah! Você venceu! O carro é seu! Meu Deus do céu! O carro é seu! Bebê Queen! Muito bom! Não! Não chora! Não chora! Não chora! Meu helicóptero, por quê? Bem! É só porque eu gosto de você! Eu vou te dar um carro! Ah! Obrigado!